Sabe o que é interessante? A forma como cada um lida com críticas, brigas e cobranças. Gosto muito de fazer esse tipo de vídeo aqui, ao fundo algumas cenas de rachões que eu joguei recentemente, bora trocar uma ideia com isso? Tava assistindo hoje as Olimpíadas e vi duas cenas opostas, a primeira uma ginasta desistir e disputar uma final por se sentir impressionado demais, e a outra totalmente oposta, o time masculino de vôlei de praia um brigar com o outro dando uma bronca pra animar e animou ganhar o jogo nos lances seguintes. Sempre vou dizer isso, os esportes no geral são 70% psicológico e os outros 30% são talento. Você não vai jogar bem se você não tiver a mente preparada mesmo que você jogue muito. E as broncas, brigas, as críticas do seu time precisam ser direcionadas pra aprender e animar. Não tenho muito tempo pra comentar, é um vídeo curto, mas às vezes você que entende a briga errada, vai por mim. A cobrança no jogo é fundamental e acredite, a vida adulta é cheia de cobranças. Supere isso na quadra, que na vida é difícil acostumar, hein? E eu digo isso por experiência própria. Às vezes tomar uma bronca deixa a gente com medo e isso nos incapacita em outros momentos. O que era muito legal jogar bola vira um pesadelo. A real, cara, é que você tem que ser como as pessoas são com você também. Se você erra e recebe uma bronca, também dá uma bronca na pessoa que errou. Isso vai fazer sua confiança subir. Outra coisa é, não sinta a inferioridade de ninguém, a ninguém. Claro, tem gente que joga muito mais que a gente ou joga melhor que a gente, mas você é um jogador como qualquer outro e a função que você faz no seu time é muito importante. Lembre-se, ninguém joga sozinho, ninguém ganha uma partida sozinho. Todo mundo precisa de ajuda. Pra isso serve o time. Não deixe os anos passarem pra entender que não temos tantas segundas chances assim. Não deixe como eu deixei de aproveitar a jogar como você joga, livre, alegre e se divertindo. Divertir é o mais importante. É muito ruim quando você acaba um rachão e pensa, que merda que foi. E pra ganhar confiança não tem segredo. Fiz um vídeo referente a isso, tá no card ao lado. E principalmente, treino. O treino te dá confiança de realizar movimentos que você não sabe e te potencializa no que você já é bom. Eu quero mandar um salve pro Kawan, que é meu cameramenzinho que não gravou esse gol que eu fiz. Que é um gol de 3 dedos e de cobertor. Mas é isso galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Isso aí, eu quero que desperte esse momento em você de reflexão. Valeu, falou, até mais. Tenha confiança aí na sua vida e nos rachões. Isso vai ajudar muito no seu pessoal. É nóis.